Com forte predominância da fonte hidráulica, a matriz elétrica brasileira é uma das mais limpas do mundo. Uma ampla rede de transmissão leva energia a praticamente todos os cantos do país, configurando um sistema interligado de dimensões continentais, reconhecidamente complexo e que sempre exigiu soluções tecnológicas próprias para seu planejamento e operação. Daqui em diante não será diferente. Seguindo a tendência mundial, o setor elétrico nacional passa por transformações. A crescente preocupação com a sustentabilidade vem se juntar à permanente busca por maior eficiência, estabelecida por parâmetros como qualidade, segurança e economicidade. Neste contexto, a velocidade com que surgem novas tecnologias vem rompendo paradigmas e propondo novos caminhos. Caminhos que passam pela geração descentralizada, com a inclusão em larga escala, na matriz elétrica brasileira, de fontes renováveis intermitentes, como a solar e a eólica. Passam também pela transmissão por longas distâncias pela intraligação elétrica com outros países, pela eletrificação do setor de transportes e por mudanças no perfil do consumidor, que ganha espaço como produtor de sua própria energia, podendo operar e gerenciar pequenas redes elétricas. Estes e outros desafios requerem mais do que nunca conhecimento. Conhecimento para ir adiante. Transformar. Concretizar. Conhecimento aplicado em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação. Este é o papel do Cepel, maior centro nacional de pesquisas em energia elétrica, que desde sua criação, em 1974, pensa à frente, criando soluções tecnológicas com foco nas necessidades do Brasil. Soluções tecnológicas inovadoras que ultrapassam as fronteiras do país e transformam o Cepel numa referência internacional na área de energia elétrica. A atuação estratégica do centro, nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, vem contribuindo continuamente para as atividades de todo o setor elétrico nacional, incluindo as empresas Eletrobras, o governo brasileiro, as entidades setoriais, fabricantes e concessionárias de energia. São resultados que se evidenciam, por exemplo, em maior autonomia tecnológica do país, no aumento da produtividade e competitividade da indústria brasileira e em programas voltados à universalização da energia. As linhas de pesquisa e produtos desenvolvidos pelo Cepel abrangem temas fundamentais para o setor como o planejamento e a operação do sistema eletroenergético, a transmissão de grandes blocos de energia por longas distâncias, o aumento da eficiência energética, a gestão de ativos do sistema elétrico, o aprimoramento da qualidade dos equipamentos da indústria nacional, o potencial e os impactos das novas fontes de energia, as oportunidades trazidas por redes elétricas mais inteligentes e a geração distribuída. Com técnicos e pesquisadores altamente qualificados, o Cepel interage com universidades e centros de pesquisa do Brasil e do exterior, compartilhando experiências por meio de importantes parcerias tecnológicas. O centro também promove treinamentos e eventos que propiciam a difusão do conhecimento técnico e científico. Em seus laboratórios, alguns únicos, na América do Sul, o Cepel realiza pesquisa experimental, perícias, ensaios normatizados e serviços tecnológicos que contribuem diretamente para o desenvolvimento sustentável do setor elétrico brasileiro. E fazem do centro uma referência em várias especialidades, como ultra-alta tensão, alta corrente, alta potência, calibração, supervisão e controle, supercondutividade, corrosão, monitoramento e diagnóstico de equipamentos. Pela excelência e credibilidade conquistadas ao longo dos anos, o Cepel está preparado para acompanhar a evolução do setor elétrico nacional, pronto para transformar novos desafios em oportunidades, não só para o setor, mas para toda a sociedade brasileira. A pesquisa que mostrou o futuro! Música 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 Legenda Adriana Zanotto